Vamos começar com os signos. Vamos lá. Vamos ser o seguinte, hoje eu vou tirar uma carta apenas, né? Em função do tempo, em função também da comemoração toda de aniversário. Sim. Vai ser uma carta só, porém é psicotrônico. E vai resumir tudo, tá? Então eu vou cortar sempre pra direita, né? E eu tiro essa carta. Carta para os arianos, olha só, é a carta do coração. A carta que fala sobre as emoções e coloca suas emoções em pauta sempre. Que for possível, seja pra qualquer aspecto que você precise. Seja para o relacionamento, pra colocar esse relacionamento um pouco mais adiante. Ou seja, fazer com que ele cresça, com que ele se renove. E também para novos relacionamentos. Se abra, né? Faça isso por você. Pra dinheiro também. Se você estiver fazendo aquilo que ama, com toda certeza você vai ter um resultado incrível. Caso contrário, repense a sua vida. Tá bom? E pra saúde, possíveis problemas de circulação, fica de olho. Tá bom. Ótima semana pra você do Signo Diário. Transcrição e Legendas Pedro Negri